Salve, salve galera! Hashtag presida na box. Começando diretamente do canal 2111, mais um vídeo. Até que enfim, começava com saudade de gravar um vídeo de Reveen para os senhores. Está bem difícil, pois estamos sem quadras para gravar os vídeos, então demos uma pausada nos Reveens que com certeza em breve voltarão a toda. Hoje, especialmente hoje, conseguimos gravar um vídeo de Reveen, de um modelo simples de entrada, bem básico, bem interessante, com um custo-benefício muito legal. Estou falando dele, Fly-by-MID II. Meus queridos, vamos começar esse vídeo como sempre, agradecendo todos os inscritos do nosso canal. Imploro, suplico, peço aos senhores que deixem o like, que é muito importante para esse canal. Deixe o like e comenta aí embaixo. Pouco comentário, a gente gosta de trocar ideia com a galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, ou acham, ou esperam do Fly-by-MID II da Nike. Vamos começar esse review, vou fazer um paralelo entre o primeiro e o segundo modelo, com um foco maior, logicamente, no segundo modelo. Correto? Começando aí com a parte de tração. Vou mostrar o solado para vocês. É o mesmo solado, eles colocaram uma cor, né? Tem um detalhezinho em preto aqui no solado do tênis, mas o tênis em si, o solado, principalmente, é a mesmíssima coisa. Padrão em lâminas onduladas, beleza? É um tênis com DNA outdoor, posso falar para os senhores. Eu pude usar o tênis, logicamente, que mais no outdoor, para não mentir para vocês. Basicamente, somente no outdoor, porque estamos sem quadro devido à pandemia. O tênis é realmente uma ótima firmeza no cimento. Total controle do tênis, boa durabilidade, ele tem bastante borracha. A única coisa que me desagradou um pouquinho foi essa ondulação do solado, eu achei que ela reteve um pouquinho de poeira, algumas pedrinhas, algumas coisinhas nesse sentido. Mas, de resto, é sim um tênis com DNA excelente para uso outdoor. Acredito que no uso indoor também você não vai ter problemas, até porque a quadra vai ser muito melhor, muito mais lisa. Então, acredito que o tênis vai oferecer aí uma durabilidade excelente em ambos os pisos. Vamos agora falar do amortecimento. Igualmente, o modelo anterior, ele não traz nenhum sistema específico de amortecimento. Por que eu digo sistema específico? Porque espuma é espuma. E é o que compõe entre solo do tênis. Toda ela em espuma. Pude sentir um conforto maior, logicamente, aqui no antepé e um pouquinho maior que no calcanhar. Nada absurdo. Não é um modelo para quem procura um tênis confortabilíssimo. Para quem procura muita proteção contra impacto, não é esse tipo de tênis. É um tênis mais baixo, que eu pude sentir uma diferença pequena em relação ao modelo anterior. Até arrisco dizer que senti um pouco mais de amortecimento nesses dois lugares que eu disse que parece que tem um pouquinho mais de espuma. Até parece que tem um sistema Minha Air ali, mas eu tenho certeza que não tem. É somente espuma realmente. Mas como eu disse e volto a dizer mais uma vez, não é um tênis extremamente confortável. Não é um tênis para você jogar em muito tempo, principalmente eu, que já sou mais velho, que preciso de um tênis mais confortável. Não é algo para quem procura esse tipo de coisa. Modelo mais leve, muito leve realmente. Pisada mais próxima do solo, bem ágil. Quem procura algo desse tipo vai se adaptar muito bem com a parte de amortecimento do Fly By Me de dois. Vamos agora na parte de materiais e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam de diferença entre o 1 e o 2. Vou começar pontuando as diferenças que basicamente, para não dizer outra coisa, são apenas estéticas e todas elas estão no cabedal. Parte de amortecimento, parte de solado, a mesma coisa. A única diferença está aqui no cabedal e é apenas nessa parte da aba, aqui em cima que contorna o tornozelo. A única diferença do tênis está aqui. O corte, o modelo, o desenho é igualzinho ao modelo anterior. Cabedal formado por malha e couro. E pasmem, a definição da Nike no site diz que é couro legítimo. Logicamente, estava conversando com o Saulo Editor, não sabemos qual o couro, mas é um couro legítimo. Esteticamente, eu e o Saulo discutimos aqui e chegamos na seguinte conclusão, que com certeza esse modelo é bem mais interessante que o modelo anterior, esteticamente falando. É malha e couro no cabedal, como eu disse. Parte do sistema de amarração, índios simples, nenhum de ferro, todos eles em tecido. O caderno se desliza facilmente por todos eles, você não vai ter dificuldade em amarrar esse tênis. Essa abinha mais alta que teve a diferença aqui, estética do tênis, com certeza fez uma extrema diferença no modelo, que eu vou falar melhor na parte de forma e suporte. Forração interna, bem simples, pouca espuma, não tem muita espuma. O material interno também é bem básico. A língua, ela forma um meio boot, mas o meio boot dela que forma é bem aqui na frente, mais ou menos nessa parte do tênis. Então você consegue calçar o tênis sem nenhum problema. A Saulo pude calçar, eu também calcei sem nenhum problema. Então a parte da língua não vai incomodar. Parte de materiais do tênis, simples, mas bem mais bonito que o modelo anterior. Vamos falar o peso do modelo. Tamanho 42, que é o que a gente usa sempre aqui no canal. Estou aqui com a minha balança. 370 gramas, modelo 42 do Flyby Midi. Realmente um tênis bem leve. Vamos agora na parte de forma e suporte. Vamos começar falando da forma do tênis. É um tênis que eu acredito que não vai ter problema para nenhum tipo de pé. Tanto o mais gordinho quanto o mais magrinho vai poder calçar o tênis sem nenhum problema. A forma do tênis é bem justa. Justa no sentido de ser correta, perfeita. Você não vai ter deslizamento do pé dentro do tênis, não vai sentir o tênis escorregar, não vai perder o controle. O encaixe não vai incomodar. Posso dizer porque eu e o Saulo calçamos o mesmo tamanho. O meu pé é bem mais estreito que o do Saulo. Ficou perfeito no meu pé. Igualmente perfeito no pé dele. Então acredito que você pode ir com sua numeração normal neste modelo aqui. Que você não vai ter problemas na parte de forma. Falando um pouquinho da base do tênis. Realmente ótima, excelente, ampla e reta do jeito que eu gosto. A única coisa que eu deixo um adendo especial aqui, já que a Nike caprichou legalzinho aqui no modelo, esteticamente falando. Ele podia ter uma saidinha lateral saltada para o lado de dentro e outra para o lado de fora. Eu acho que é um detalhe pequeno, estético, legal e que traz aí, agrega um suporte muito mais interessante pensando em mobilidade lateral. Nunca tive problema com isso. Eu não tive. Realmente a tração do tênis é bem firme. Já entrando na parte de suporte, provavelmente dita. Não tive problema nesse sentido, mas ficaria legal você ter aí uma área de escape maior, principalmente na ponta do pé, para quem usa muito a parte da ponta do pé. O encaixe do tênis é bem justo, como eu já disse. Ele traz um contraforte, que não é muito grande, mas realmente é um contraforte interessante, que encaixa muito bem. O que eu tinha dito do detalhe aqui no contorno do tornozelo, é a questão dessa aba. Eles fizeram uma aba como se fosse um puxador jogando o tênis para fora. Que na verdade deixou isso aqui um pouquinho mais alto e permitiu que a hora que você amarra o tênis, ele empurra o seu pé para trás. Consequentemente você fica com o pé fixo e firme dentro do tênis. Eu pude sentir essa diferença muito facilmente. O tênis é extremamente leve, você não vai sentir o tênis pesar no seu pé. O encaixe é muito justo, a amarração é muito interessante, você também não vai ter problema com isso. Ele é um low top, apesar de ser flyby midi, eu acho que de midi aqui não tem nada, ele vai ficar num low realmente. Para quem procura proteção, use a tornozeleira, porque o suporte do tênis realmente é bem tranquilo, você não vai ter problema com ele. Mas proteção realmente, como eu sempre digo, somente com a tornozeleira. E esse modelo aqui, tranquilo de calçar, você pode pôr a tornozeleira, pode usar sem nenhum problema, que ele vai vestir tranquilamente. Bom meus queridos, eu vou dar minha opinião final, minha conclusão aqui sobre o flyby midi 2. É um modelo, como eu disse lá no começo, com um DNA totalmente voltado para outdoor. Solado tênis muito bacana, pude usar somente no outdoor, infelizmente. Mas acredito que no indoor ele vai muito bem também, mas eu fiquei muito feliz de poder ter usado ele no outdoor e ter gostado bastante. Bastante borracho, tênis com uma agressividade muito boa no contato ali com a parte áspera, gostei demais. Não é um tênis muito confortável, para quem busca esse tipo de coisa, não é esse tipo de tênis. Mas pelo lado contrário, ele é um tênis leve, ele é um tênis que vai te oferecer uma pisada bem próxima e você vai ter boa agilidade. O encaixe, a amarração, os materiais, esteticamente muito mais bonito que a versão anterior, na minha opinião, na opinião do Saulo também. Parte de suporte do tênis, não tenho o que reclamar. Tudo bem justinho, tudo bem encaixadinho, você consegue amarrar o tênis muito bem, o encaixe é bem justo, o pé não escapa. Você tem uma boa amplitude de pisada. E é o que dá para falar do Flyby Mid 2. Gostei bastante, evolução pequena, se for parar para ver, apenas estética, como eu disse aqui, nessa pequena aba perto do tornozelo. Mas eu gostei do tênis, né? Lógico que em breve teremos um maravilhoso comparativo. Eu vou juntar bastante tênis para fazer um material legal e poder trazer bastante tênis para um comparativo. E com certeza, esse vai ser um dos modelos que vai estar junto, porque traz aí, como eu disse, um ótimo custo-benefício para quem procura. As características que eu acabei de citar anteriormente em todo o vídeo. Quem curtiu, deixa o like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo e fortalece conosco. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu!